Eu tô gostando cada vez mais de fazer esse quadro, porque é muito legal, assim, pra gente que analisa, pra gente que busca entender o que é o jogo e como um personagem pode desequilibrar esse jogo a favor do Atlético, quando a gente destaca esse cara e esse cara ele vai lá e faz acontecer. No último jogo contra o Alianza Lima, a gente falou sobre o Vitor Bueno. Vitor Bueno com 7 minutos fez um gol e fez mais uma partida muito boa, dando condição pros seus companheiros finalizar, conectando os jogadores de frente, sendo esse camisa 10 que em algum momento da temporada a gente tinha certeza que seria o Terence e em 2023 vencendo mais o Vitor Bueno do que o Terence. Como vocês puderam ver, não adianta fazer suspense, vocês já viram no título, vocês já viram na thumb, a gente vai falar sobre o Vitor Roque hoje. E mais uma vez a gente vai falar sobre o Vitor Roque. Só que dessa vez a gente vai botar o Vitor Roque no meio de um grande jogo. E qual a diferença? Por quê? O Vitor Roque contra o Corinthians, o Vitor Roque contra o Alianza, o Vitor Roque contra o São Paulo, é natural que o Vitor Roque ele faça gols. O Vitor Roque ele vai encarar times inferiores ou talvez do mesmo nível, o momento de São Paulo é bom. E a gente tem ali um atacante de muito potencial, de muita qualidade e é isso, é natural que ele marque gols. Só que quando a gente sobe o Sarrafo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, a gente não tem essa certeza que o Vitor Roque, um atacante de apenas 18 anos, ele vai conseguir se destacar tanto. E eu tenho uma questão, já fez gol no Flamengo, já fez gol no Atlético Mineiro, alguns gols no Atlético Mineiro, já fez gol no Palmeiras, mas não só gol no Palmeiras. Se eu não me engano, se eu não tô errado, o Vitor Roque ele tem três jogos contra o Palmeiras. Eu confesso que eu não lembro do Vitor Roque jogando o último jogo pré-final da Libertadores, que foi aquele jogo que a gente perde por 3x1, gol do Matheus Chilip e tal. Nesses três jogos, vamos pegar esse recorte. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2022 e as duas semifinais de Libertadores, o Vitor Roque ele acaba com o Palmeiras. O Vitor Roque no Brasileiro faz um gol, faz a jogada que o Romulo finaliza e acaba acontecendo um pênalti. Então, assim, aquela vitória extremamente surpreendente, vamos ser sinceros em relação a isso, foi muito na conta da capacidade, da habilidade, do desequilíbrio que o Vitor Roque impôs naquele momento. E eram Palmeiras que eu não perdi de ninguém, eram Palmeiras super líder do Campeonato Brasileiro. Aí não bastou isso. A gente foi enfrentar o atual bicampeão da Libertadores, 20 jogos sem perder fora de casa na competição, assistência do Vitor Roque para o gol do Alex Santana. Ah, mas tem o segundo jogo. Murilo expulso depois de uma entrada no Vitor Roque, o que abriu os caminhos para a classificação do Atlético. E o Vitor Roque ele também participa do gol do Pablo. Então, assim, é um Vitor Roque que tem um histórico muito absurdo contra o Palmeiras e isso precisa ser lembrado. Ah, só porque a gente vai enfrentar o Palmeiras ele vai bem? Não. Mas é um Vitor Roque que não se acanha contra o Palmeiras. E o Palmeiras que está nessa lista de primeira prateleira do futebol brasileiro com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, enfim, com quem você quiser colocar. Mas o Palmeiras ele tem uma particularidade muito interessante, que o Palmeiras tem uma defesa muito estável. Desde que o Abel chegou, a defesa com o Gomes, com o Everton, com o Luan, com o Murilo, enfim, com o Marcos Rocha, com o Piqueires, com o Vinha durante um tempo, sempre foi um ponto forte do Palmeiras. Só que essa defesa, em mais de uma ocasião, ela não conseguiu fazer algo que é muito difícil. Que é parar o Vitor Roque. Então, assim, é uma expectativa que eu tenho. Novamente, o Vitor Roque colaborando para a gente superar o Palmeiras. Um dos vídeos mais legais que eu tenho aqui no canal é o que o Atlético tem, que o Palmeiras não tem, que foi antes desse jogo do Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. O talento do Vitor Roque. E a gente vai novamente entrar num contexto onde o Palmeiras acho que é um time melhor, tem um treinador melhor, só que a gente tem um garoto absurdo. Um garoto que talvez, o garoto deles, possa chegar a um nível parecido. Eu acho que essas comparações, Hendrick e Vitor Roque, tanto em questão de valor, tanto em questão de potencial, não fazem sentido nenhum. Mas eu acho que o Hendrick pode chegar num cenário parecido ali de um cara que tem muito potencial para mostrar também. Tudo que o Hendrick fez na base, a gente não pode ignorar. Mas o Vitor Roque é uma realidade, o Hendrick ainda é uma promessa. Uma promessa muito perto de ser realidade. E o Vitor Roque é uma realidade muito perto de ser fenômeno. É mais ou menos isso. Quando o Hendrick chegar no contexto de realidade, eu acho que o Vitor Roque já vai estar dois degraus acima. Então, assim, esse retrospecto de Vitor Roque e Palmeiras é algo que me empolga e é algo que faz eu chegar aqui e sugerir uma odd para vocês. Não vou nem falar de gol, mano. Não vou nem falar de gol porque eu sei que é difícil fazer gol nesse Palmeiras e tudo mais. uma finalização no gol do Vitor Roque, odd 1,60. A KTO é uma mãe, bicho. Só pegar seu celular, apontar o dinheiro para esse QR Code, vai te encaminhar lá para o site da KTO. E, cara, a KTO está dando essa odd para vocês. Por qual a chance do Vitor Roque não dar nenhum peteleco no gol do Everton? É baixíssima, pô. Pode acontecer? Pode. Mas é baixíssima. Então, assim, tem muito valor, cara. Tem muito valor. Eu não perderia essa oportunidade. Sabe? É a odd em foco que a gente traz para o vídeo de hoje. Depois, no final do jogo, vocês vão me agradecer. Escreve o que eu estou falando. Eu peço contribuição aqui para o canal e tudo mais, mas eu faço questão de botar dinheiro no bolso de vocês também. E eu acho que tem uma parada muito legal para a gente perceber que o Atlético, ele joga dois jogos, tá? O Atlético, ele joga o jogo dele, do time, do coletivo, que é o jogo onde o Atlético tenta se defender, o Atlético tenta atacar, o Atlético transiona, o Atlético faz milhares de coisas. Aí, é o jogo do Eric, é o jogo do Christian, é o jogo do Kelvin. E eu acho que tem um jogo do Atlético, principalmente agora com a entrada do Wesley, que é um jogo do Atlético tentando achar o Vitor Roque e a bola chegando no Vitor Roque. Eu acho que esse jogo do Atlético, esse recorte Vitor Roque, é um recorte absurdo. Porque é um grau de eficiência muito grande e vem sendo um grau de eficiência muito maior nos últimos jogos. Então, assim, a expectativa é sempre muito mais alta do Atlético estar ganhando quando o Atlético consegue meter uma bela bola para o Vitor Roque. É sempre uma expectativa mais alta para o Atlético levar perigo ao gol adversário quando a gente está vendo um Christian achando o Vitor Roque, quando a gente está vendo o Vitor Bueno achando o Vitor Roque, quando a gente está vendo um Kelvin achando o Vitor Roque. E o Vitor Roque, ele está se fazendo cada vez mais presente. É o atacante do último toque, é um finalizador, é um definidor. Eu não tenho dúvida disso. Mas é um Vitor Roque que cada vez desce mais para jogar com seus companheiros. É um Vitor Roque que vem dominando a área. Porque o Vitor Roque, durante muito tempo, era o atacante de correr e finalizar, correr e finalizar, correr e finalizar. Antecipando defesa, se botando na frente do zagueiro. E nisso ele vai muito bem. Mas eu acho que os gols contra São Paulo, os gols contra Corinthians, os gols contra Alianza, vem mostrando um recorte, até em outros momentos, por exemplo, vem mostrando o recorte de um Vitor Roque de área. E esse Vitor Roque de área, ele traz o jogo para algo que a gente já falou durante a semana, que é um Vitor Roque trazendo para o zagueiro o seguinte, você vai ter que me anular aqui em 2, 3 milésimos de segundo. Porque se você me der 2, 3 milésimos de segundo, eu vou me posicionar na tua frente. Eu vou desequilibrar para o meu time. Eu vou fazer o gol. Então isso é muito absurdo. Porque quanto menor o espaço, a teoria é, o Vitor Roque tem menos qualidade, ou tem menos capacidade de definir. E para o Vitor Roque, não. Quanto menos espaço, ele bota o zagueiro numa situação mais complicada ainda. Então, bicho, esse moleque é um fenômeno. Mais um grande jogo, que a expectativa cresce com ele. Essa temporada já foi gol em São Paulo, já foi gol em Corinthians, já foi gol em Grêmio, já foi gol em Botafogo, já foi gol em Flamengo, já foi gol em Atlético Mineiro. É um especialista em qualquer tipo de jogo. Não tem jogo grande demais para o Vitor Roque. A grande questão é essa. É um jovem, é extremamente talentoso, mas não tem jogo grande demais para esse menino. É impressionante.